Música Já é madrugada, tô aqui, sem ponto, coração e braço Nesse desatio, afogando as mágoas como machucado Sem ela é do sul, seu chorar de tristeza, morrer de falta de Por isso é que eu vejo, ouvindo o nome dela e a sua cidade Por isso é que eu vejo, ouvindo o nome dela e a sua cidade Vou dormir na rua, não quero ir pra casa Hoje faz um dia, eu sofro e chorar, se ela bater o azar Vou beber de novo, tô pensando na Se eu não esquecer, eu sei que vou morrer de amor Te amo Te amo Mas não quero Nem te ouvir e nem te olhar Por isso Deus me vive Eu tenho medo de voltar Me fez só ser demais Mas te olhando eu fico louco Por isso Deus me livre de encarar você de novo Te amo Te amo Mas viva Fugir desse amor Não dá pra ficar cara a cara Eu quero esquecer Eu quero esquecer Mas se vejo você Coração dispara Por isso eu não quero te ouvir e nem te olhar Melhor continuar Melhor continuar como estamos Não posso voltar Eu sou livre de te amar Mas eu te amo